e aí família beleza como é que vocês estão espero que estejam bem porém hoje aqui eu tô com a a mp dsr um galera pois é tamo aqui no free for all dois na equipe no ffa porém acho que é é contra aqui né pelo que eu vi aqui o cara colocou conta acho que ele não soube colocar todos contra todos aí porém não jogo muito foral também não tem muito as mães e já tomei um tiro aqui já já fiquei indignado já meu o cara tá de campo é lá em cima o que deu eu sei que ele está em cima olá vamos ver como é que tem place sai com essa na ipxi e pra quem não sabe é a mp pra quem não sabe não na minha opinião a mp dsr um aí é uma arma mais para treino porque pelo fato de tempo o cavalo e pelo fato de ser lenta cara pra mim ela é lenta tá cara muita gente consegue matar com ela aí eu erra menos tiro pelo fato dela ser lenta vai isso e benefício isso te beneficia um pouco aí beleza na jogabilidade desta arma porém para treino ela é uma arma muito op e aí mas eu vou ser bem claro que vocês tô treinando aí de snipe agora tô treinando aí mais é só macmillan beleza galera treinando aí 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 eu quero jogar granada do treinando aí mas só macmillan aí porque eu quero treinar quero jogar mais de macmillan pra mim tá jogando aí o cw do plan beleza quero jogar só de snipe não tô a fim mais e jogar com outra classe então vou voltar para minha classe antiga espero que vocês curtam aí o os cfz aí que eu vou estar gravando passando para vocês beleza vamos lá vamos ver se a galera não que tá aqui vamos ver como é que se tem play sai na escola ó eita boa que puxa rapidez ah lá vamos lá 8 a nossa não entendi o cara colocou e a drogação e aí e aí e aí e aí e ai velho onde que eu tirei é isso é quase morte pega na cabecinha eu errei velho tiro lá eu cara não errei feio cara muito bem mesmo porém vamos lá tá lotando e ele agora galera porque família cara aí você falar mas escrito lá não sei o que muita gente vai criticar muita gente vai dar opinião cara mas porque família vamos dizer que agora daqui para frente velho a partir do momento que eu começo a gravar games plays é para o algumas dicas algumas coisas e eu a fez para vocês cara eu vou tá passando um um bom tempo com vocês vou tá dedicando uma parte da minha vida aí vai errei o tempo dedicando aí e deixe eu vou tá passando aí uma parte da minha vida com vocês vai botar o cara você vai botar botar o cara ali voltar sempre agora voltar sempre com vocês velho entendeu então é como se eu tivesse em dívidas com vocês eu eu não tava eu trago eu trago aqui para concentra calma calma e aí e aí ah não comecei as vezes gada meu pelo amor de deus e errei vários tiros do cara não comecei a conversar eu já perdi o controle aqui ó e a logar aqui né cara e a partir do momento que eu me dedico uma parte da minha vida a vocês cara é como se fosse família velho e deu como se fizesse já parte da minha vida velho como se eu tivesse uma dívida com vocês a partir do momento que vocês olha meu vídeo a partir do momento que vocês olha meu vídeo vocês dão like vocês comentam vocês me elogia vocês me criticam velho e já tão livre já já estamos juntos já mas é isso aí galera mas é isso aí galera espero que vocês têm entendido e vamos lá vamos aqui pra alguém me playzinho aqui de mp eu erro o nome dessa porra dessa arma a mp dsr 1 é isso aí pra quem não sabe ela tem 345 de alcanço de dano 665 de alcance 38 tu precisou mirar e quanto a 104 ao mirar e e 38 tem mirar e vamos se concentrar aqui galera porque eu quero fazer aqui aí passou eu quero fazer uma gameplay da hora que eu vou centrar o cara lá o cara aqui eu tô com eles não esc precedent não 8 com 643 e o e o a regaça um book a bola Cara, tô tudo em cima, meu Sai fora daqui Olha o cara lá Olha o cara lá Aqui, né, cara Pô, galera, tá dando muito freg Olha, velho Vou parar e vou mirar, cara Eu tento... Às vezes a McMillan... McMillan é rápida, né Aí eu já puxo a mira e atiro É tudo fazer a mesma coisa com esse aqui Vou tentar dar uma concentrada Pra mim, ver se eu não vacilo Vou carregar que eu só tenho cinco balas Ficar ativozinho aqui Ai, velho, sabia que tinha outro lá, morri Morri Caraca Feito o meu capacete Sai fora daqui Dos gameplays pra vocês Anabalt Tô trazendo essa aqui agora pra vocês A gente vai usar pro foral Com a arminha diferente aí Quase não jogo com ela Espero que vocês tenham gostando aí, cara Porém... Ai, velho, como é que vocês tenham gostando, galera? Tá foda aqui, tá? Quebrada, ai, errei Agora eu já tô com coisa Ah, meu, roubou Eita, tupi Ai, o cara aqui, meu Deus É isso aí, galera Dezessete barra quatro Dequelas ruchadas Dequelas recuadas Porém... É isso aí Espero que vocês tenham gostado Importante aí Se vocês gostaram Tá aí pra vocês Porém, é uma arma mais pra treino Preciso pegar uma skill aí Pelo fato dela ser lenta Ou seja, acabou bala Você tem que furar Vou mandar um salve aqui pro Destroy Beleza, galera? Destroy Valeu aí Abraço Tamo junto Parcer aí desde o começo E é isso aí, galera Família Tamo junto Curta a fanpage, galera Curta a fanpage, cara Curta a fanpage aí Pra dar aquela força Pra ter play Valeu, pessoal Até mais Fui Ai, velho Que dor nas costas Pelo amor de Deus Quebrado